Tudo bem com vocês? Então o ciclo 8 chegou e eu vou mostrar uma abertoria pra vocês do ciclo 8, que é ciclo de namorados, né? Que eu vou usar em mães, exatamente. Vamos falar sobre mães. Namorada a gente vai deixar um pouquinho mais pra frente, tá? E hoje tem indicações de canais também, tá bom? Vamos lá então, gente. Como é que vocês estão? Qual que é o ciclo que você está? Eu vou logo mostrando pra vocês. Primeiro esse daqui, que é o pedido que chegou do digital. Ah, sim, digital! Se você é minha cliente, aí como tenho clientes que viajaram, né? Que foram embora, continuam comprando de mim, você também pode ser o meu cliente. Aí sim, eu posso te atender em qualquer lugar do Brasil. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu link da minha loja digital. E o meu cupom, gente, que é 15% de desconto pra você, além de você ter aqueles preços maravilhosos, ainda tem 15% de desconto, é o LUCIABRIL, tá bom? Então vamos lá. Essa cliente, ela pediu do digital, tá? Como ela não compra, ela mesmo, as clientes me pedem e eu acabo comprando sem problema nenhum. Fez o Pix, a Luciene compra na hora, tá? Então tá aqui, como ela mora próximo de mim, eu mesmo vou entregar. Esse produto, gente, ele é 200 e pouco, mas tava saindo na progressiva, então ela pediu dois rolôs, mais esse essencial floral. Então esse aqui já está vendido. A caixinha veio até diferente, né? Geralmente é laranja. Gente, chega muito rápido. Aqui não é nenhum dia pra fazer entrega, não é tão rápido. Essa outra cliente aqui... E por que que às vezes pra mim é melhor? Por que, tipo assim, pedir por aqui? Porque nem sempre eu vou fazer... A cliente me pediu um essencial, eu não vou fazer um pedido de 80 pontos pra poder pegar um essencial, gente, porque a pontuação é muito alta, 80 pontos é muito dinheiro. Então o espaço digital veio pra facilitar a gente, né? Pra nos facilitar aí, tá? Essa cliente aqui, ela teria dois rolôs sem cheiro, ó. Essa aqui é uma cliente dois sem cheiro. E essa outra cliente pediu mais três rolôs aclarar. Um dos rolôs que eu mais vendo aqui, gente, é o aclarar. E essa outra cliente pediu esse corretivo que pra mim é o melhor até hoje, que é o da Una, tá? O da Natura que eu uso para cobrir as minhas melasmas, tá? Então esse aqui foi o pedidinho do digital. Também tem pedido da Avon, que eu vou mostrar pra vocês, tá? Esse ciclo, ele está especial, com muitas promoções maravilhosas. Mas uma das promoções, assim, que está sensacional, sabe qual que é? Que eu acho que eu já investi bastante aqui nesse ciclo 8, gente. É o que eu fiquei triste nesse ciclo 8, porque o kit Caminhos, desde o primeiro dia que ele está em falta, ele não voltou. Porém, tinha colônia disponível. O meu cliente está doido por ele, então eu peguei a colônia, tá? Ai, essa caixa está muito cheirosa. Por causa que tem o quê? Tem o quê? Tem o quê? Não pode faltar na minha casa. Olha a visão da caixa maravilhosa. Tem Ecos, exatamente, ó. Peguei duas caixas de Ecos, por quê? Três? Peguei duas de açaí, porque teve cliente me procurando essa semana que só usa esse sabonete e não tinha. Eu peguei duas de açaí, pra poder atender ela. E eu peguei essa daqui, que é castanha, maracujá, pitanga e buriti. Uma delícia também, essa daqui. Eu peguei duas também, tá? Pensando nela. Peguei esse daqui pro meu cliente, que é Caminhos. Não tem o kit, tá indisponível aqui, então eu peguei só a colônia. Peguei, gente, também caixa de mamãe bebê, que meu cliente pediu e eu tô sem sabonete, tá? Peguei uma caixa. Peguei esse daqui que entrou na... Na promoção da... esqueci o nome da promoção que entrou lá. E esse perfume é muito bom. Peguei pra minha pronta entrega. Peguei esse daqui pra mim. Porque outro dia eu estava vendo... Meu Deus do céu, gente do céu. Eu tô com umas rugas, tá, né? Aqui na minha... Tá com umas rugas que eu preciso de mais cronos. Então o meu desse tinha acabado, esse serum intensivo tinha acabado. E aí eu peguei um pra mim. E tava muito caro. E como ele veio num preço bom agora, eu acabei pegando. Eu não posso ficar sem cronos. Misericórdia, né, gente? Esse daqui tá na promoção maravilhosa. Comprar um e ganhar outro. E eu peguei dois porque eu tô necessitada de delcorporal masculino. Eu vendo muito delcorporal masculino, ó. Peguei dois biografias. Então eu comprei dois e ganhei o refio, tá? Aí, gente, nessa caixa aqui veio revistas. Revista do C. Eita que tem lançamento. Já vi no canal da Erivânia. Não deu pra deixar comentário. Um beijo, Erivânia, porque eu assisti pela televisão. Então veio aqui que vai ter lançamento Homem Nossa. E vai ter reajuste, hein? Misericórdia. Em outro vídeo a gente fala sobre isso. E veio a da Avon aqui também. Que eu também já vi no canal da Erivânia. E veio a amostra do lançamento aí. Homem Nossa. Depois, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis pacotes de amostra. Veio também de amostra que eu ganhei aqui esse Lúmina Hidratação. Lúmina Hidratação. E veio também... Mudou, né? As embalagens do Lúmina. Lúmina Antiqueda e Crescimento, tá? E veio o quê? Sacola que eu preciso pedir urgentemente. Agora, pro dia das mães, tá? E aí, nessa caixa aqui, acho que veio uma promoção maravilhosa. Que todos nós amam. O que é que todos nós amamos na consultoria? O que é? Fala pra mim. Você sabe o que é? Eu quero que você adivinha aí. O que é que todos nós amamos? Posso até que eu não venda tal colônia, tal perfume. Mas isso aqui, todo consultor vende. Nesse ciclo, veio na promoção. E eu vou ter que aproveitar muito. Porque eu estou sem. É... Ah, esse daqui... Ah, não, gente. Essa caixa aqui, no último dia... No primeiro dia do ciclo e no último dia... Não, no primeiro dia do ciclo. Que eu achei que era o primeiro dia. Minha líder falou que tinha abrido o retroativo. E nesse dia, eu fui fazer consultoria. E eu usei o meu amado, querido, UNA. E aí, gente. Eu não tinha nenhum pronto-entrega. Nesse dia, eu consegui vender... Chuta quantos eu consegui vender nesse dia. É... Eu consegui vender... E nesse ciclo, ele está ainda, viu? No ciclo oito, ele veio. Ele não está na revista, mas está lá. Se você escrever UNA, ele aparece. Eu consegui vender mais seis no único dia. Então, aqui tem três. É tudo para entrega, ó. Aqui tem três. Ó, três UNA. Eita, não tem espaço. Olha, aqui tem três. Mais dois aqui. Eu pedi seis. Oxe, eu pensei que eu tinha pedido seis. Ó, então aqui veio cinco, tá? Já estão todos vendidos. Eu fiz um pedido recentemente agora, novamente do oito. E como é um perfume que eu vendi muito nesse ciclo, sete. Então, eu resolvi pedir no próximo... Na próxima abertura vai ter mais que eu... Eu pedi para deixar na minha pronta entrega. Esse aqui estava... Esse daqui... Ah, é! Então, e esse daqui, gente... Quando eu coloquei aquele cinco UNA, ele entra como presente. Então, esse daqui, ó... Eu ganhei aí no sarrafo ainda. Isso aqui é brinde do sarrafo. Uma colônia Luna Fossa e o outro desodorante Luna Fossa, que já dá um kit aí para o Dia das Mães maravilhoso, né? Maravilhoso. E aí, nessa caixa aqui, eu tinha pedido um alecrim sábia, que é venda. Por quê? Porque nesse ciclo, eu não tinha visto que é um combo de sabonete. E aí, a cliente pediu e eu não tinha. Aí, pedi mais uma caixa de sabonete dessa aqui, castanha, andiroba e açaí. Eu sou apaixonada por esse sabonete. Aí, pedi duas caixas de naturepo, que aqui eu estou sem, tá? E aqui veio a deembalagem do UNA. Naquela caixa ali, gente, veio que todos nós não podemos ficar sem. Vamos lá mostrar? Eita, quase caiu tudo ali. Ai, meu Deus do céu. Às vezes, tem umas caixas que vem fácil de abrir. Mas tem outras que é difícil. Gente, nesse ciclo, tá maravilhoso. Tem combo de sabonete e tá num preço maravilhoso. Não tá num preço como antigamente, mas tá num preço maravilhoso. Eu já pedi mais, tá? Eita, caixa ruim de frio. Deixa eu ver quantos combos veio. Eu vou mostrar pra vocês primeiro. Ó, essa é a visão da caixa, tá? Nesse ciclo também, tem a promoção de três antetranspirantes e algodão, num preço maravilhoso. Você leva três e paga um preço bem legal. Eu peguei três, tá? Aí, nessa caixa aqui, só veio o sabonete. Então, esse combo, ele está maravilhoso. Por quê? Porque ele vem algodão. É, vem alicrim salvia, que eu não gosto. Se eu me lembrasse, eu nem teria pedido, né? Porque, ó, vem aqui. Então, alicrim salvia, algodão. Esse daqui, que é maravilhoso pra fazer kit. Amora e jaboticaba. Amora vermelha e jaboticaba. E também, gente, nesse combo de sabonete, veio aqui, ó, o nosso queridinho, o cereja e avelã. Então, esse kit, ele está maravilhoso. Por quê? Porque é um kit que veio pro Dia dos Namorados, aí na revista de namorados, mas vai ajudar eu, você, que é consultor, muito. Por quê? Porque nós montamos muitos kits agora pra mães. E uma das composições desses kits são sabonete. Então, o que que acontece? Veio numa hora perfeito. Tomara que todos vocês consigam participar e pegar desse ciclo agora pra mães, porque vai ajudar, gente. Porque sabonete não tá barato. E pegando, assim, no combo a proposta dele, sai um preço melhor, tanto pra mim, quanto pro cliente. E pra montar presente, ele é sensacional. Então, uma das sensações desse ciclo 8, pra mim, assim, é sabonete, porque sabonete se vende muito, nós usamos muito, tá? Quantos combos você pegou, Lu? Peguei um, dois, três, quatro, né? Quatro aqui, Alicrim Sávia, Galeime. Cinco. Então, eu peguei cinco combos de sabonete, tá, gente? Eu nem vou tirar da caixa, porque tem Alicrim Sávia e eu não posso... Essa fragrância me dá alergia. Então, vinha, era os cinco combos de sabonete nessa caixa aqui, ó. Só veio isso. Cinco combos de sabonete. É... Você que tá precisando de sabonete, eu acho que ciclo 8, veio essa proposta maravilhosa. Dá pra gente aí, é, comprar sabonete, porque dia das mães, se você pegar um sabonete desse daqui, você colocar ele num saco, você fizer um laço bola, já é um presente. Desmembrar esse sabonete, e agregar ele com kits, gente, é mais aí uma ideia pra você ter, pra você vender no dia das mães, tá? Então, é isso. Vamos focar no dia das mães. Se você não pode fazer investimento, faça assim como eu também. Foque na revista, vende muito pela revista, que no final, o importante é a gente ter consciência do que tá fazendo, mas o importante é vender, tá? Antes de eu mostrar esse pedido aqui do... Da Avon que chegou, eu queria tá fazendo a indicação do canal, um beijo pra todos vocês da Corrente do Bem. Queria tá indicando hoje a Dora Ferreira e também a Ana Santiago, tá bom? Que vocês vão no canal dela, fala que vem através da Luca, eu sei que elas vão ficar muito felizes. E foco aí, meninas e mãe, porque tá muito perto. Se falta alguma coisa ainda pra você se programar, tá esperando o quê? Vamos começar já, tá? Porque a gente não tem muito tempo, não. Quando a gente deixa tudo pra cima da hora, fica tudo muito corrido. E aí, o que que acontece? Isso tem um desgaste em nós, né? E não é legal, né? Porque senão a nossa saúde vai pro brejo, corre pra montar, corre pra comprar, corre pra divulgar, corre pra pagar. É nós que faz tudo. Afinal, nós consultor, a gente vende, a gente compra, a gente divulga, a gente é uma só e faz um milhão de coisas. Então, quanto mais nós nos programar, quanto mais nós nos organizar, melhor fica. A consultoria, ela fica mais leve, você consegue atender melhor o seu cliente, tá bom? Eu queria, não, eu vou fazer um vídeo aí pra vocês de três presentes aqui, três presentes legais de dicas aí pro Dia das Mães, tá? Essa semana eu consigo postar, tá bem corrido, mas eu vou conseguir postar pra mostrar pra vocês, tá? A visão da caixa da Avon é essa daqui. Vamos lá, então. Gente, desânimo. Vamos falar só um minutinho aqui. Desânimo. Gente, eu sei que às vezes não é fácil, o dia começa às vezes difícil, mas todo mundo tem, gente. Não é todo dia que a gente tem um dia bom, não é todo dia que a gente vende o que gostaria de vender. Mas nós não podemos deixar que esses dias que não são como nós gostaríamos que fosse tão bom, deixasse a gente desanimada ao ponto de não ter força pra lutar e buscar um dia melhor, ó, tá? Então, vamos fazer do dia ruim, no final o dia bom, pra que amanhã, todos os dias, você tenha a oportunidade de começar. Então, o dia não foi como você gostaria hoje, você vender uma caixa de sabonete, ou você nem vendeu nada, continua divulgando e postando. Amanhã você vai vender uma caixa de sabonete, vai vender um rolô, vai vender uma colônia, e assim sucessivamente. Não adianta você não vender nada hoje, você não focar e você não postar, porque você vai acabar não vendendo mesmo. Então, foco, determinação, e não é todos os dias que a gente tem um dia que gostaria que tivesse, tá bom? A vida é assim, a gente só não pode perder o brilho, o foco, a determinação. A morte, tá passando. Passou, tá bom? Então, voltando, essa é a visão da caixa, eu fiz esse pedido, por quê? Porque eu esqueci de pedir pedido de cliente, e eu não podia deixar ele na mão. Então, eu fiz alguma, acrescentei algumas coisas pra dar pedido. Vamos lá. Eu pedi essas duas tocas aqui, as tocas da avó, pra nós que usa chapinha, essas coisas assim, as tocas da avó, ela é maravilhosa. Eu, por mim, todos os dias, eu entrava no chuveiro, tomava banho, pra lavar meu cabelo, lavar meu pescoço, lavar meu congote, mas a gente tem cabelo duro, não dá, né? Então, uma sensação boa, de que parece que você tomou um banho, bem tomado, que não foi lavando o cabelo, é usar as toquinhas da avó. Ela prende muito bem o teu cabelo, e você não molha o cabelo, tá? Eu vou lá pedir duas pra minha pronta entrega, porque além de eu usar, eu vendo, tá? Pedi esse jogo de pente aqui, que é pra cliente. Aí, peguei essas duas creme para luva de silicone. Ó, duas é venda e duas é pronta entrega. Aí, peguei esses três creme que tava na promoção, três por um, é de cliente também, tá bom? É, peguei esses, esses, é, creme depilatório, porque eu tenho venda de cliente, ele me perguntou e eu não tinha. Peguei esses dois pó, um pra mim, porque o da Natura mudou, e eu não tô conseguindo achar a minha cor. Peguei esses dois. Aqui já tem um que não deu certo em mim, eu vou testar esses dois pra ver se vai dar certo. Aí, a cliente pediu esse esmalte aqui, e a cliente pediu esse, esse negocinho de cutícula. Aí, a minha cliente pediu esse kitzinho. Vem uma espátula de bolo, um pincel e um, um, um fuê. Ó, espátula de bolo, não dá pra ver, né, gente? Ó, vem uma espátula de bolo, vem um fuê, vem uma espátula e um pegador de, de alguma coisa, tá? Aí, a Avon mandou a amostra pra mim. Gente, vocês não acreditam, eu comprei esses dois potes pra acrescentar pedido que é aqui pra casa pra mim colocar bujinganga. Porque, olha, minha amiga, é porque nós somos consultora, né? Você, assim como eu, tem um milhão de coisa, meu banheiro não cabe de tanta coisa, gente. Meu Deus, eu quero tudo que vem, eu quero. Então, a cama não tem no lugar. Esse daqui, eu já tenho dois desse, e aí eu peguei mais dois. Um pra colocar escova, outro pra colocar peito, porque o outro eu coloco pasta, porque o outro eu coloco escova de dente. E aí, esse daqui vai formar o joguinho no meu banheiro, tá? Gente, então é isso. Foco, determinação, ciclo 8, está incrível, com promoções maravilhosas. Foquei só no que eu realmente precisava no momento, que é sabonete. Peguei o que eu realmente vendi, e é isso. Vida que segue, vamos divulgar, vamos postar. Não precisa você comprar se você não tem venda, mas se você divulgar e você vender, você vai comprar. Então, pra gente vender, você não precisa ter o produto, você precisa focar na divulgação, que é muito importante, tá bom? Então é isso. Um beijo, obrigada pelo carinho de vocês aqui comigo, que Deus possa nos abençoar, nos encher de força, de garra. Dia das Mães está chegando e é uma data incrível que nós estamos esperando aí pra poder vender e fazer o melhor de nós. Afinal, a gente vai presentear uma mãe, né? E uma mãe é tudo, é muito importante. Quero aproveitar a oportunidade que estou falando de mãe, mandar um beijo pra minha mãe, Nayude, te amo, tô com saudade. E logo em breve a gente vai se ver. Tô com saudade da senhora, mãe. Beijo, Deus abençoe. Beijo. Beijo. Beijo.